Fala galera, eu sou o Túlio e tá começando agora mais um episódio do canal Reis do Crime. E se você gostou, já se inscreve, ativa o sino e deixa o like que é pra ajudar na divulgação do nosso canal, galera. E hoje eu trago pra vocês a história de Sandra Ávila Beltrán, a famosa rainha do Pacífico. Ela que teve até uma série baseada na sua história e que foi uma das maiores narcotraficantes do México. E se você gosta do conteúdo, já segue a gente nas redes sociais do TikTok e do Instagram, meu povo. E eu espero muito que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos e, sem enrolação, galera, vamos pro vídeo. Sandra Ávila Beltrán, nascida em 16 de outubro de 1960, é uma líder de cartel de drogas mexicana, apelidada de La Reina del Pacífico, a rainha do Pacífico, pela mídia. Ela foi presa em 28 de setembro de 2007 e acusada de crime organizado e formação de quadrilha para o tráfico de drogas. Algumas acusações foram retiradas posteriormente, mas ela ainda estava detida por posse de armas ilegais e lavagem de dinheiro, enquanto aguardava sua extradição para os Estados Unidos. Em 10 de agosto de 2012, ela foi extraditada para os Estados Unidos para responder a acusações criminais do governo dos Estados Unidos. Autoridades mexicanas e norte-americanas a consideram um elo importante entre o cartel de Sinaloa no México e o cartel colombiano do Norte del Valle. História Ávila Beltrán nasceu na Baja Califórnia, México, filha de Maria Luísa Beltrán Félix e Alfonso Ávila Quintero, parente de Rafael Caro Quintero, ex-líder do cartel de Guadalajara. Conexões familiares desempenharam um papel importante em sua carreira criminosa, tendo parentesco com os irmãos Beltrán Leiva, então chefes da federação do cartel de Sinaloa. Ávila Beltrán era na verdade um traficante de drogas de terceira geração em sua família. Autoridades no México dizem que Ávila Beltrán é sobrinha de Miguel Ângel Félix Galhardo, o padrinho e chefe dos chefes do tráfico mexicano de drogas que agora cumpre pena de 40 anos por seu suposto envolvimento no assassinato de Henrique Camarena, em 1984, um agente especial da Agência Antidrogas dos Estados Unidos, DER. Seu tio-avô Juan José Quintero Payán foi extraditado para os Estados Unidos sob acusação de tráfico de drogas. Do lado materno, as Beltrán se envolveram com o contrabando de heroína na década de 1970 e depois diversificaram para a cocaína. Funcionários da DER afirmam que Ávila Beltrán nunca se esquivou de empregar a violência que vem com o gramado e que ela usou as táticas de intimidação típicas das organizações mexicanas. Ela teria tido casos com vários conhecidos barões da droga em sua juventude. Ela foi casada duas vezes, os dois maridos dela eram ex-comandantes da polícia que se tornaram traficantes de drogas e ambos foram mortos posteriormente por assassinos contratados. A polícia atribui sua ascensão ao poder no mundo das drogas principalmente ao seu relacionamento mais recente com Juan Diego Espinosa Ramírez, vulgo o tigre, que é considerado uma figura importante no cartel colombiano do Norte del Valle. Ávila Beltrán viveu em Guadalajara, Jalisco e Amuzilo, sonora até que a polícia encontrou mais de nove toneladas de cocaína em um navio no porto de Manzanilho, Colima, no Pacífico, em 2001, e rastreou o carregamento até ela e seu amante Espinosa Ramírez. Prisão Apesar de seu estilo de vida de alto perfil, Beltrán evitou por muito tempo deixar qualquer evidência para a polícia. Em 2002, entretanto, ela inesperadamente contatou as autoridades pedindo ajuda quando seu filho adolescente foi sequestrado por um resgate de 5 milhões de dólares. Ela finalmente conseguiu seu filho de volta, mas não sem levantar suspeitas que lançaram uma investigação. Demorou mais de quatro anos e 30 agentes federais para fechar e finalmente prender Ávila. Ela foi presa, junto com Espinosa Ramírez, em 28 de setembro de 2007, na cidade do México. Ela foi acusada e condenada por lavagem de dinheiro no valor de bilhões de dólares em drogas contrabanjadas da Colômbia para o México. Em uma fita de seu interrogatório policial, ela se descreve como uma dona de casa que ganha um pouco de dinheiro, vendendo roupas e alugando casas. Quando questionada sobre o motivo de ter sido presa, ela respondeu, por causa de uma ordem de extradição para os Estados Unidos. A vida dela atrás das grades na prisão feminina de Santa Marta Catitla na cidade do México aparentemente não foi do seu agrado, quando ela entrou com uma queixa junto a uma comissão de direitos humanos da cidade do México, dizendo que sua cela tinha insetos, aos quais ela se referiu como fauna nociva. Ela também disse que a proibição de trazer comida de restaurantes violava seus direitos humanos. Em janeiro de 2011, uma investigação foi lançada depois que um médico foi autorizado a entrar na prisão para dar a Beltran um tratamento com injeção de Botox, uma terapia que não é autorizada para presidiários. O diretor da prisão e o chefe do hospital foram dispensados de suas funções. Todas as acusações de drogas foram retiradas no início de 2011. Em fevereiro de 2015, Sandra está livre, de acordo com a CNN Agora, depois de mais de sete anos atrás das grades, a mulher conhecida como a Rainha do Pacífico, está livre. Extradição e deportação Em junho de 2012, vários juízes mexicanos descartaram os principais obstáculos à extradição de Ávila Beltrán para os Estados Unidos sob acusações de tráfico de cocaína que datam de 2001. Originalmente, pedidos anteriores de extradição de Ávila Beltrán foram negados duas vezes por um painel e depois por juiz, mas Ávila Beltrán teve que responder às acusações dos Estados Unidos por vários carregamentos de cocaína apreendidos em Chicago. Em 10 de agosto de 2012, Ávila Beltrán foi extraditado para os Estados Unidos e levado para a Flórida para enfrentar acusações de porte e tráfico de cocaína. Ávila negou as acusações e, como parte do acordo judicial, disse que ela forneceu assistência financeira para viagens, hospedagem e outras despesas, a espinosa de 2002 a 2004. Ávila Beltrán foi então deportada de volta para o México, onde foi imediatamente presa por acusações de lavagem de dinheiro em 20 de agosto de 2013 e foi condenada a mais cinco anos de prisão e multa. Ela foi presa na prisão federal do Centro de Readaptação Social nº 4 em Tepic, Nayari. Ela foi libertada em 2015 e agora vive na cidade de Guadalajara. Desde sua prisão em 2007, ela passou um total de sete anos na prisão, incluindo dois anos em isolamento. Como Sandra Ávila Beltrán se tornou a líder do cartel conhecida como a Rainha do Pacífico? Tão blamorosa quanto mortal, Sandra Ávila Beltrán subiu ao topo do submundo mexicano para se tornar uma das poucas rainhas do cartel. E mesmo quando ela acabou sendo pega, ela viveu sua estadia na prisão com roupas de grife e múltiplas empregadas que se tornaram possíveis por sua extraordinária riqueza apontam blamorosa quanto mortal, Sandra Ávila Beltrán subiu ao topo do submundo mexicano para se tornar uma das poucas rainhas do cartel. E mesmo quando ela acabou sendo pega, ela viveu sua estadia na prisão com roupas de grife e múltiplas empregadas que se tornaram possíveis por sua extraordinária riqueza. Nem é preciso dizer que, seja atrás das grades ou reinando como Rainha do Pacífico, Beltrán fez tudo em grande estilo. Crescendo do jeito do cartel Sandra Ávila Beltrán nasceu no estado mexicano da Baja Califórnia em 1960, filha de Maria Luísa Beltrán Félix e Alfonso Ávila Quintero. A relação de seu pai com o fundador do cartel de Guadalajara significou que ela cresceu com uma enorme riqueza, literalmente cercada por pilhas de dinheiro. A jovem Beltrán realmente passava tanto tempo contando o dinheiro de sua família quando era criança que, quando adulta, sabia exatamente quanto valia um maço de notas só de segurá-lo. No entanto, além de ser exposta ao lado glamouroso do estilo de vida narco desde muito jovem, ela também viu seus perigos, testemunhando seu primeiro tiroteio quando tinha apenas 13 anos. Beltrán inicialmente não tinha a intenção de entrar no negócio da família, ao invés disso, escolheu estudar comunicação na Universidade Autônoma de Guadalajara. Mas seus sonhos de uma futura carreira como jornalista foram abruptamente destruídos quando ela foi sequestrada por um namorado ciumento, que também tinha ligações estreitas com os cartéis, quando ela tinha cerca de 21 anos. Mas certamente parece que o evento mudou a trajetória de sua vida. Talvez o sequestro de Sandra Ávila Beltrán tenha aberto seus olhos para o verdadeiro poder que os cartéis podiam exercer sobre quase qualquer pessoa no México, porque ela logo encerrou os estudos e ingressou no negócio das drogas, subindo rapidamente na hierarquia e direto para o topo. Uma mulher no negócio de homens O tráfico de drogas no México, e em outros lugares, é dominado por homens e Sandra Ávila Beltrán foi uma das poucas mulheres que chegou ao topo. Na verdade, a maioria das mulheres que viram o que aconteceu a portas fechadas com os líderes de cartel mais poderosos estavam lá para servir a um propósito específico. Os líderes manteriam harens de mulheres que eles poderiam abusar ou descartar quando quisessem, tratando-as mais como brinquedos descartáveis do que como pessoas reais. Como ela mesma disse ao The Guardian em 2016, as mulheres eram vistas como objetos, mas nunca como um ser lutador, ou uma pessoa feita de triunfos e conquistas. Sandra Ávila Beltrán, porém, foi uma rara exceção. Mas Beltrán teve que trabalhar mais duro do que um homem para ganhar o respeito dos líderes do cartel a partir do início dos anos 1980. Ela teve o cuidado de nunca usar a cocaína que ela mesma vendia e usou sua beleza e charme, bem como suas excelentes habilidades de direção e tiro ao alvo, para ajudar a se estabelecer entre os homens poderosos nos níveis mais altos do submundo das drogas do México, incluindo o seu namorado, traficante Juan Diego Espinosa Ramírez, mais tarde em sua carreira. Beltrán logo se tornou uma espécie de lenda no mundo da droga mexicana e foi apelidada de a Rainha do Pacífico. Embora tenha o cuidado de nunca deixar nenhuma evidência que pudesse ser rastreada diretamente até ela, ela foi supostamente o elo principal entre os líderes do cartel na Colômbia e no México e organizou carregamentos de toneladas de cocaína escondidas em barcos de atum do México para os Estados Unidos durante anos. Enquanto isso, ela abraçou totalmente o estilo de vida decadente de um líder de cartel. Ela arrecadou incontáveis milhões e usou parte disso para fazer coisas como montar uma frota de 30 carros e comprar um pingente de ouro de Tutankhamon com 83 rubis, 228 diamantes e 189 safiras. As fotos de sua vida de festa lembram um episódio de Mantendo-se com os Kadashians, escreveu o guardia, exceto quando ela escaneou as fotos a cada poucos anos, outro personagem foi assassinado. Ela foi até mencionada na popular canção Fiesta em La Sierra, Festa nas Montanhas, que descreve a Rainha do Pacífico, uma senhora importante que é uma parte fundamental do negócio, chegando a uma festa no topo da montanha de helicóptero e segurando um AK, 47. A queda de Sandra Avila Beltran. É claro que, apesar de todo o poder e glamour que acompanha a vida de um poderoso líder de cartel, também vem o perigo e a violência. Os dois maridos de Beltran foram assassinados e seu irmão foi torturado até a morte. Ela mesma quase foi morta em uma emboscada de rua executada por rivais. E sua queda final começou quando seu filho foi sequestrado em 2002, por quem não está claro, e a polícia começou a suspeitar depois que ela pagou rapidamente o resgate de 5 milhões de dólares. Sabendo que ela tinha muito dinheiro em mãos, a polícia mexicana então começou a examinar Beltran e seus negócios ilegais, tanto que ela logo se viu na lista dos mais procurados pelas autoridades e foi forçada a viver em grande parte fugindo. Ela passou 5 anos como fugitiva. Embora ela tenha descrito aqueles anos como muito cansativos, ela também se lembrou da emoção da experiência. A adrenalina é uma droga, um vício. Existem pessoas que gostam de sentir adrenalina, algumas com altura, outras com armas, e mulheres que sentem adrenalina quando traem seus maridos. Isso é adrenalina, o pecado, que talvez você seja pego. Finalmente, em 2007, Sandra Ávila Beltran foi pega. Em 28 de setembro, oficiais federais mexicanos prenderam ela e Juan Diego Espinosa Ramírez na cidade do México. Após a exaustão de tentar ficar um passo à frente da polícia e mudar sua localização, identidade e até mesmo a cor do cabelo, Beltran descreveu sua prisão como um alívio. O governo mexicano não podia acusar Beltran de nenhuma acusação de drogas, então ela foi acusada de lavagem de dinheiro, e logo condenada. Claro, o tempo de prisão para um líder de cartel rico no México é um pouco diferente do que para o preso médio. Como disse Beltran, o dinheiro compra tudo no México. Graças ao sistema infame e corrupto, Ávila recebia os visitantes enquanto usava saltos altos, joias e roupas de grife. Ela ainda tinha três criadas com ela para servir álcool e comida. Ela foi libertada em 2015, após ter passado apenas sete anos atrás das grades. Desde então, ela e seus advogados têm lutado para tentar recuperar as dezenas de carros, casas e joias que ela acumulou como a rainha do Pacífico. E esse, galera, foi mais um episódio do canal Reis do Crime. Espero muito que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos, assim como também tenham gostado desse vídeo. Não esquece de ativar o sininho, que é para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, de todo o nosso lançamento, e também acompanha a gente nas redes sociais. E sem mais, galera, até o próximo episódio!